E aí galera, dia, boa tarde, boa noite, boa viagem Ó, nós saindo aqui do Santarém Estamos saindo aqui do Santarém E em busca do Mato Grosso Em busca do Lucas do Rio Verde Carregamento ontem Vitamina da Terra novamente 48 bag Em cima do lombo do Bruto Devagarzinho É o tal do MAP Isso escorrega de um tanto Nos primeiros quilômetros a gente tem que ir bem devagarinho Arrumando Arrumando o interclima aqui que meu ar condicionado estragou Viemos aqui, carregamos um monte lá na empresa Lá onde carregamos o adubo Aí nós viemos aqui pro posto Cumbuquira O antigo Antigo dadinho que eles falam E aí nós vamos lá Vou ter que parar na empresa lá pra pegar um documento Que a nota saiu, mas não Não me entregaram todos os documentos Tô faltando um documento lá Passar ali Vou mostrar ali Passar aqui do Santarém Pra pegar uma meia três Sentido O Mato Grosso Tem uma serra pra subir E aí tem A PRF logo na frente Uma base da PRF Aí eu vou mostrar até mais na frente lá pra vocês Beleza Ontem Consegui pegar ainda Um trecho da live do Claudião Quero até que parabenizar o O Claudião A filha dele Maria Clara E E aí a todos que acompanharam a live Que comentou ali Que fizeram os comentários E Agradecer o apoio da galera ali Que Todos ali Graças a Deus Vem abraçando a causa E O Claudio Tá bem animado E Tá bem contente mesmo Com tudo que vem acontecendo E Se Deus quiser Mas daqui no dia Vai estar junto aí Fazendo os vídeos ali Mostrando E Tô devendo um cuscuz pra ele Faz dia que eu fiquei de fazer um cuscuz E nunca dá certo Mas se Deus quiser vamos Programar e Assim que ele ir pra estrada novamente ali com o carrão dele Ela estará fazendo o cuscuz Não é não Sai aqui devagarinho Carga ficou alta Não tem como Não tem como Arrar as correntes Porque as correntes É todas isoladas E Até os arcos mesmo Não tem como arrumar alguns Que a grade da minha A tampa da minha carreta é baixa É 1,70 Ó Não sei se vai dar pra vocês visualizarem na placa aí Novo Progresso 688 Divisa 999 Cuiabá 1,788 km É A capital querida tá longe Longe Então Claudião Graças a Deus ali Tá animado Vincou Deu risada ontem Muito gratificante Tudo isso Viu Vê o apoio de vocês Vê o apoio de todos aí Muito bacana mesmo E vamos aqui né Vai ver se nós chegamos no 30 ali Lá no No 30 pra Ver se consegue arrumar esse ar-condicionado Porque ajudia Aqui faz um calor Olha Redonho viu O calor aqui é imenso E olha que eu sou acostumado no calor Vê o QTH ali é Cuiabá Então O calor já faz parte da nossa vida Mas aqui é demais Nossa senhora Tá bom Eu vou dar uma coradinha aqui na empresa Aqui só pra pegar um documento E já já A gente continua Deixa eu Ver se a gente também Entrar aqui Porque Aqui eles É meio complicado Rapaz Esse trecho aqui É meio Passado Viu Talvez o cara Ele segura pra mim Entrar Tá certo aqui Vou pegar o documento E já volto Já pra gente dar continuidade aqui Aquele morro na frente ali É serrinho que eu tenho que subir Tá bom Já volto já Beleza aí galera Voltei aqui Bem enrolado pra pegar o documento lá Mas deu certo Nosso amigo Serázinho vai sair aqui na frente Eu não gosto de andar muito na frente Olha o mercedão dele Aí é bruto É sendo um bicho bruto Nosso amigo Cadear Tá esperando Nós lá no posto Na frente lá Acho que nós vamos almoçar lá Assim que passa a PRF E aí A gente tá com trindade Com certeza O Cadear Já tá fazendo O almoço Gordurão Pra nós Aqui é meio complicado O movimento danado Aqui Pra sair Agora ele vai E aí E aí vai o professor do site também Acho que deu certo Vamos aí, graças a Deus Mais um carregamento efetuado com sucesso Vamos lá em busca do Marcos dos Queridos Deu Nossa Senhora na frente Para permitir que nada aconteça Para a gente Pedir para Deus nos livrar dos perigos Dos acidentes A gente vai cumprir mais esse contrato Com fé em Deus Aqui começa a subir a serrinha Aqui está simples Tem que ter uma paciência Não, gente A gente tem que ter paciência para subir Agora quem vem atrás também Tem que ter uma paciência danada E aí E aí E aí E aí E aí Aqui Aqui Subi devagarinho Tá limpado no parabéns aqui Que tá meio E aí Corre o sereno Uma negrina Aqui fica com as manchas O céu sereno aliás Tem que ter uma pesada serenha aqui Tem que ter uma pesada mesmo Eu não lembro Não sei o nome dessa serra Então eu vou falar para vocês aqui Mas até eu postar o vídeo Se eu Consegui descobrir o nome dessa serra Eu coloco na descrição do vídeo lá O nome da serra Criótica aqui Frente Travar a roupa Descerra a lavina a frente Tô me merecendo uma fumaça estranha lá Da vem o caminhão Mas tem que ter um caminhão Criar a lavina a frente O escapamento dele tá fumassando É 163KM997 Será que eu tô longe? Meu Deus O Alencar postou um vídeo Mostrando o escapamento dele O barulho do escapamento dele O meu também faz barulho O Alencar E oi Alencar Tem um barulho também Que é lugar de muita mata Mas faz um calor Como eu já tinha falado antes Um calor incrível mesmo O Alencar 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 E aqui na esquerda é o cartel, né? Graças a Deus, está sendo uma PRF Vocês podem ver que muitos militares aqui na região Não sei se vocês conseguirem ver no vídeo Aqui há mais dois aqui E aqui à esquerda fica o oitavo bec Oitavo Batalhão de Engenharia e Construção do Céu Batalhão Rondon Lá na cidade onde eu moro tem o nono bec Que é o oitavo bec É isso aí galera, vou parar aqui O nosso amigo cadeado está ali Com certeza ele preparou o bordo da pra nós Vai lá e Almoçava o Paralim Chilcorote A gente está com continuidade na viajada Tá bueno? Beleza aí galera? Fiquem todos com Deus e os anjos Mais uma vez quero agradecer a todos aí pela colaboração Pela ajuda Pela ajuda, pelas mensagens de apoio Que todos deram aí Para o nosso amigo Claudio A todos que assistiram a live Eu vi um monte ali ao vivo ele falando E da explicação, demos risada e muita gente Graças a Deus De vários lugares do país ali Então foi bem bacana mesmo Quero mandar um abraço pro amigo Zé Luiz ali Do canal O Estradão Vídeo Zé da Mula Mandar um abraço pro Claudinei Alegre lá de Jandira O Jardes de São Paulo, capital E tantos outros aí né O Alencar E tantos outros que vem acompanhando a gente aí Nessa luta diária aí Muita gente, graças a Deus ali Eu Nos últimos dias aí a gente Alcançou um número expressivo de inscritos Graças a Deus Por conta do Por intermédio do Claudião né O Claudião me ajudou aí E tal e Mas é isso aí, tá bom galera Deus abençoe cada um de vocês Senhor nosso Deus Dê em dobro Dê em dobro O que vocês fizeram pelo Claudio Vou encher o corote aqui E dar continuidade na nossa viajada Deus abençoe aí com Deus e os anjos Tudo de bom Tchau, tchau Tchau